O feriadão da Semana Santa faz aumentar também o número de passageiros na rodoviária de Goiânia. Os destinos são os mais variados, como mostra agora, em todos os detalhes, Lucas Barbosa. Nos mais de 40 guichês de vendas de passagens, compradores, a todo momento, os destinos mais procurados, as desejadas cidades turísticas. Caldas novas. Serão quantos dias? A gente volta no domingo. Um dia de mais curtindo. Isso. Necessário. Com certeza, né? Aproveitar um pouquinho, o feriado prolongado. Além desse destino, tem muita gente buscando outros municípios pelo interior do estado. No radar estão Cidade de Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Purangatu, Três Ranchos e Trindade. E também pelo Brasil afora, Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, além do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Quem quiser comprar as passagens tem que vir antecipado, tá gente? Na hora não tá conseguindo vaga. Na área de embarque, muitos outros passageiros ansiosos pela partida. Formoso do Araguaia, Tocantins. E vai fazer o quê? Passear, ver a família, apresentar a neném que nasceu, dos irmãos, o pai, não conhece ainda, né? Em comparação com o feriado da Semana Santa do ano passado, neste, a administração da rodoviária aqui de Goiânia prevê um aumento de 10% no fluxo de passageiros, desembarcando e embarcando, entre hoje e domingo. E se você ainda vai viajar, é preciso ter alguns cuidados. A demanda tá grande, então a gente pede pra quem for comprar, entrar pelo site ou chamar no WhatsApp da gente, telefone, fixo, pra poder garantir a viagem. E para atender essa demanda, houve um reforço de 30% no número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros. O número de ônibus também foi reforçado. O número de ônibus também foi reforçado.